DJ Fala de nos toca e a bunda dela vai no chão 150 é o BVM, é só Glocata israelense, alongada de pentão Dança nos cria da boca, que é bairro de comunidade Dança nos cria da boca, faz o jeito que tu gosta, que hoje eu tô cheio de maldade Eu vou catucar tua xota, vou catucar tua xota, catucar tua xota, fazer do jeito que tu gosta Catuc, catuc, vou catucar tua xota, catuc, catuc, viu nós passando de meia hora Catuc, catuc, vou catucar tua xota, catuc, catuc, fazer do jeito que tu gosta DJ Fala de nos toca e a bunda dela vai no chão 150 é o BVM, é só Glocata israelense, alongada de pentão Dança nos cria da boca, que é bairro de comunidade Dança nos cria da boca, faz o jeito que tu gosta, que hoje eu tô cheio de maldade Eu vou catucar tua xota, vou catucar tua xota, catucar tua xota, fazendo do jeito que tu gosta Catuc, catuc, vou catucar tua xota, catuc, catuc, viu nós passando de meia hora Catuc, catuc, vou catucar tua xota, catuc, catuc, fazendo do jeito que tu gosta Fale que ispando a chai lenta carou Fale que ispando a chai lenta carou Fale que ispando a chai lenta carou Da na fira, quando tem o palito